Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na aula de hoje vamos resolver uma conta de multiplicação, mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte continha, o número 565 multiplicado pelo número 82. Para a gente resolver essa conta de multiplicação, você vai pegar o número 2 e multiplicar ele da direita para a esquerda pelo 5, depois pelo 6 e depois pelo 8. As multiplicações, os resultados você vai começar colocando abaixo da coluna do 2 e seguindo para a esquerda, da direita para a esquerda aqui. Depois você vai fazer as mesmas multiplicações, só que agora com o 8, o 8 vezes 5, o 8 vezes o 6 e o 8 vezes o 5. Os resultados vão começar abaixo da coluna do 8, observe, não é abaixo da coluna do 2 que você vai começar a colocar os resultados da segunda multiplicação, e sim abaixo da coluna do número 8 que está fazendo essas multiplicações. E depois é só somar os resultados, mas vamos ver como é que funciona passo a passo. 2 vezes 5, bom, 2 multiplicado pelo número 5 vai ser igual a 10. O 10 tem dois algarismos, o 0 e o 1. E você não pode colocar os dois aqui embaixo assim, tá? Você tem que fazer a seguinte forma. Você vai primeiro colocar o 0, que é o algarismo mais à direita, tá? Não é porque é 0, não, é porque ele é mais à direita. E o 1 você joga lá para a próxima coluna para ser somado com o resultado da próxima multiplicação. Então, o algarismo mais à esquerda você joga para a próxima coluna. Temos 2 vezes 6. 2 vezes o número 6 vai ser igual a 12. Bom, o 12 vai ser somado a esse número 1 que está aqui. 12 mais o número 1 vai ser igual a 13. Pode tirar esse 1 daqui, desce o 3 do 13, sobe o 1 do 13 para se somar com o próximo resultado. O próximo resultado vai ser entre o 2 vezes o 5. 2 vezes 5 é 10. Mais 1 aqui em cima dá 11. Desce 1 e sobe 1 para a próxima coluna. Na próxima coluna não tem nenhum número a ser somado, esse número 1. Então, você pode baixá-lo e colocar ele já no resultado. Agora, a gente vai para as multiplicações do 8. Como a gente não vai mais utilizar esses valores aqui em cima, você pode, inclusive, apagá-los, tá? Para não poluir tanto, assim, a imagem. 8 multiplicado por 5, depois 8 vezes 6, depois 8 vezes o 5. Primeiro, vamos para o 8 vezes o 5. 8 vezes 5 é igual a 40. Bom, então você vai colocar o 0 abaixo da coluna do 8 e o 4 sobe para a próxima coluna. Mas ele vai ser somado ao próximo resultado. Já tiro ele daqui, ó. 8 vezes 6. 8 multiplicado por 6 vai ser igual a 48. Aí você vai ter que somar ao 48 o número 4 que estava aqui em cima, ó. 8 mais 4 é 12. 4 mais 1 é 5. Então, deu 52. Você vai apagar esse 4 que está aqui esperando para ser somado. adicionar o 2 aqui embaixo e o 5 lá na próxima coluna. Esse 5 vai ser somado ao próximo resultado, que é entre 8 e 5. 8 vezes 5 vai ser igual a 40. A gente até já fez a conta aqui. 40 mais esse 5 que está aqui em cima, ó. Vai dar 45, né? Esse 5 sobe 4 para a próxima coluna. Como não tem nenhum número nela, você já pode colocar esse 4 aqui abaixo. E fazer a soma desses valores. Basicamente é isso. Aqui, vou apagar aquele 5 ali, que a gente já utilizou para 45, né? E vamos somar esses valores. 0 mais ninguém é 0. 3 mais 0 é 3. 1 mais 2 é 3. 5 mais 1 é 6. E 4 mais ninguém é 4. Resultado, 46.330. Esse é o resultado da multiplicação. 565 multiplicado por 82. Bom, vamos praticar agora com outro exercício. Temos essa continha aqui, que eu queria que você pausasse a videoaula, resolvesse essa conta e, se possível, que você colocasse aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima videoaula de multiplicação aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Então, te aguardo na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.